Se inscreva no canal e deixe o like! Torneio de futsal está na qualidade boa! A graça do menino! A galera gosta! É isso aí galera! Torneio de futsal aconteceu em Tucumã! Aqui no Parazão, hein? É uma partida de futebol! Apoio total de Marabá Calçado, hein? Canal Raio São Show! Eita nois! Bruno levou, levou, bateu, é gol! Bruno arrebentou nesse torneio, hein? Eita nois! A galerinha compareceu em peso, hein? Dando apoio total a esse evento! Torneio de futsal Lucas Dodin! E a chuva tentou atrapalhar meu amigo Fábio e resolveu pro prima! Pois é pessoal! Eita, puxou, bateu, é gol, hein? Deu mais de 14 times nesse evento, hein? Bom demais! Eita, puxou, bateu, é gol, hein? Eita, puxou, bateu, 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 bateu... E o que você tá achando aí do evento aí? Então, né? Tô achando muito bom, só não tá melhor porque eu tô com fome, mas fora isso, tá ótimo. É um torneio muito bom, a gente tá participando todo ano e a gente usa essa camisa aqui pra gente sempre tá lembrando do nosso amigo que se foi, né? E, cara, é só lembranças agora, né? Porque futebol era o que a gente mais gostava e ele também. É isso aí, e você, meu amigo? Ah, cara, infelizmente hoje a alegria não é a mesma, né? O futebol hoje, ele tá com outro sentido pra gente, é uma homenagem, tá? Então, a gente tá correndo hoje por ele, tudo é por ele. É um cara que vai fazer muita falta entre a gente, tá? Fera do nosso grupo de amizade, mas infelizmente está com Deus, né? É isso aí. Gol do Matheusinho, hein? Lá de Orinândia, isso é fera, hein? Pois é, galera, como eu disse no começo, esse torneio foi promovido em homenagem ao nosso eterno Lucas Dodinho. Eita, nois, o Bruno brilhou demais nesse torneio. Puxou, puxou, bateu, é curto, é doido, hein? FDB, traíra, se deitou. Se eu fosse jogador, aí eu não pedia jogar agora, não. Só porque eu arrumei uma vaga. É, hoje é lazen, entendeu? É, hoje é lazen, entendeu? É, hoje é lazen, entendeu? Os ânimos não estavam nada legal, hein? Principalmente o primeiro homem de meio de campo, ele tem que vir buscar pra... É um profissional de organizar torneio. Tá de parabéns, Fábio, e a toda a equipe aí da organização. Valeu! Pois é, gente, a gente não tem nada a reclamar, nada a... Tipo assim, né? Eu te gostei. 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 今日 eu te gostei.